Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Mostra Kik. Hoje nós vamos confeitar esse bolo, ele é de 2 kg, o recheio é leite ninho com morango, foi feito na forma 17 cm de diâmetro, por 10 cm de altura. Eu estou passando um chantilly com um saco aqui, esse saco você compra em qualquer loja de embalagem, o tamanho do saco é 15 por 10 cm de espessura, esse saco você também pode usar para confeitar o bolo, que ele é bem resistente e você pode comprar ele por 1 kg, então vem muito. Esse rosa que eu usei no chantilly é rosa bebê. Esse rosa bebê da Mago, eu coloquei só uma gota, para ficar bem clarinho, porque eu vou fazer uma outra camada aqui mais escura. Esse bolo não vai ter acabamento com bico, vai ser só espatulado. Mas ele vai ficar lindo, porque tem no topper, né? Fica muito lindo. Vou só passar um pano aqui na bandeja, vou tirar esse farelo de bolo aqui. Esse bolo está bem recheado. Eu vou trazer para o canal também os recheios. Todos os meus recheios são cozidos, então dura bastante tempo. São bem firmes. Agora eu vou passar a espátula de alisar. Coloca a espátula sempre abraçando o bolo. Deixa eu ir mais perto. Vou só passar uma de chantilly aqui onde saiu. Embaixo aqui. Como o bolo é espatulado, aí tem que ser um chantilly mais firme. Não pode ser um chantilly muito mole. Porque na hora de alisar, o chantilly vai sair do bolo, certo? Passa essa espátula desse lado aqui, ó. Essa espátula você compra em qualquer loja de confeitaria. Loja que vende o tecido para confeitaria. Aí você coloca mais a ponta da espátula no bolo. Ó. Esse bolo vai ser donado com rosa. Eu vou tirar um pouco dessa chantilly de cima do bolo. Pra mim ver se o bolo está ficando redondo. Ó. Ó. Ô. Ó. 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 Ficou no outro, tipo, passa mais uma vez a espada. Mais uma vez. Até o bolo ficar bem retinho. Então, se você ver que ele tá criando barriga, você passa mais aonde que tá criando barriga. O bolo tem que ficar reto. Só mais uma vez. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou tirar o excesso do chantilly de cima do bolo. Pegar a padeira. Isso. Isso. A espada tem que ficar curvada. Ó Sempre limpando no pano. Tinha o excesso na vasilha. Limpa com o pano. Ó Ó Ó Ó Ó Amém. Tem que deixar o bolo bem redondinho. Agora eu vou passar o pincel de silicone, que é esse pincel. Vou passar em cima do bolo. Ó, só coloca em cima do bolo, roda a balarina. Ó. Pronto, agora eu vou limpar o prato. Vou limpar o prato. E agora eu vou passar o acetato pra fazer a quina do bolo, ó. É só um pedaço de plástico mais firme, né? O acetato você compra ele na folha, na... Compra de folha, né? Na papelaria. Compre ele de rolo, nas lojas que vende o tecido pra confeitaria. Aí você passa a ponta assim, ó. Só roda a balaria. Na mão direita fica parada. Eu gosto do bolo bem redondinho. Pronto. Agora eu vou tirar o excesso de chantilly aqui em cima e já vou. Ok? Agora eu vou passar o rosto seco da Fabi, só na parte de baixo do bolo. Vou ver se eu consigo aqui. Vou passar aqui a espada, pra espadar o chantilly. Pronto. Pronto. Agora eu vou passar a espada de alisar. Pronto. Passar só um pano aqui pra tirar o excesso do chantilly, da bandeja. Agora eu vou passar a espada de espesseira. Passar novamente. Passar novamente. Espaço sempre reto e abraçando o bolo. Vou terminar de alisar aqui o bolo e já volto, o vídeo não fica longo Voltei, agora eu vou pintar metade do bolo de dourado Então eu coloquei meia colherzinha de café de pó dourado e uma tampinha de cachaça Eu vou pintar na lateral, aí vira a bombinha de lado assim Então eu vou pintar na lateral, aí vira a bombinha de lado assim Então eu vou pintar na lateral, aí vira a bombinha de lado assim E aí vira a bombinha de lado assim E assim mesmo. Tá ótimo. Agora eu vou tirar o papel, a toalha aqui, eu forrei a bandeja. Pronto. Aí eu vou colocar o toalha e já mostro. E aí pessoal, para mostrar como que ficou o bolo, ó, mostrar de pertinho. O toalha é bem feito. Tem umas pedrinhas no meio das borboletas. Ó, o toalha eu mando fazer, não sei o que eu faço. Ó, quando eu passo o pincel, tanto que fica lindo em cima. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Inscreva no canal, quem não é inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que vai ter no canal. Toda semana tem vídeo novo. Aliás, todo dia tá tendo vídeo novo no canal. Então, são bolo com tema, bolo sem tema. Vagos modelo. Que todos tenham uma ótima semana. Meu Deus abençoa a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.